Música Nesses dias mais frios, nada melhor do que uma comida quentinha, né? Agora a gente vai aprender uma receita deliciosa que envolve canjica com pinhão. Quem vai ensinar é a Suzana Vachek, chefe de cozinha. É fácil de fazer? É muito fácil, muito tranquilo e a única coisa que demora um pouquinho é cozinhar a canjica na pressão. O resto é bem fácil. Bem prático. Então, ó, se a chefe falou, tá dito, pega os ingredientes agora, anota o modo de fazer que vai valer a pena. Você vai precisar de uma xícara de milho para canjica branca, uma xícara de pinhão cozido e moído, meia xícara de açúcar, duas xícaras de leite, um litro de água, cravo e canela em pau, raspas de limão e sal a gosto. Em uma panela, coloque o milho de canjica, um litro de água e sal a gosto. Deixe na pressão por cerca de uma hora. Em seguida, coloque o leite, o açúcar, o pinhão, a canela e o cravo e deixe cozinhar por mais uns 20, 30 minutos, tomando cuidado para não secar. E está pronto para servir. Para finalizar, raspas de limão. Super fácil de fazer, né, gente? Então, vou provar. Enquanto isso, a chefe vai nos dar uma dica. Qual que é a dica, chefe? O milho de canjica tem o amarelo e tem o branco. O branco é melhor, ele dá mais liga. Então, vai ficar mais fácil de vocês trabalharem. Hum, gente, que delícia! E essas raspas de limão aqui em cima dão aquele toque especial, realmente. Vale a pena, anota aí, porque vale a pena fazer, viu?